Quero falar de um Deus Tão poderoso Que opera maravilhas Faz sinais acontecer Ele faz coisas inexplicáveis Que o homem fica espantado Sem saber o que fazer Meu Deus fez e faz Impossível se tornar possível Porque ele é capaz Quando entra em missão Faz de quem te cair no chão Se for preciso ele abre o mar Pra você atravessar Hoje ele te põe de pé Pois a vitória tua hoje é Levante a cabeça Não se desfaleça Use a sua fé Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou então vencer Você nasceu pra fazer a diferença Porque é uma benção E vai vencer Se está fraco Ele faz de você um sanção Se as muralhas se levantam Ele derruba no chão Ele para o sol e a lua Ele rasga o mar Faz maná cair do céu Pra o seu povo alimentar Se está na tempestade Ele dissipa o mal Se a sua causa é difícil Ele vai ganhar Se a sua fé é pequena Ele faz de você um abraão Ele faz de você um campeão Hoje ele te põe de pé Porque a vitória sua hoje é Levante a cabeça Não se desfaleça Use a sua fé Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer Com Cristo é vencer ou então vencer Você nasceu pra fazer a diferença Porque é uma benção E vai vencer Se está fraco Ele faz de você um sanção Se as muralhas se levantam Ele derruba no chão Ele para o sol e a lua Ele rasga o mar Faz maná cair do céu Pra o seu povo alimentar Se está na tempestade Ele dissipa o mal Se a sua causa é difícil Ele vai ganhar Se a sua fé é pequena Ele faz de você um abraão Ele faz de você um campeão